Ei, você está preparado? Oi? Porque os próximos dias serão muito agitados. Ai, que lindo! É a Semana da Criança, no canal que mais entende de criança. Uhul! E uma semana feita especialmente pra você, só podia ter os melhores programas da TV. Também acho! Brincadeiras, desenhos, aventuras de montão e de presente, filmes inéditos na sua televisão. Que surpresa agradável! Semana da Criança é na cultura! Tchau!